Agora nós vamos acompanhar juntos o quadro que tem o apoio do Acesso Saúde, é o quadro Fala Doutor, acompanhe comigo na tela do Toda Tarde. Olá minha gente, hoje o assunto que vamos falar é sobre a relação médico-paciente. Como toda relação médico-paciente, pai, filho, aluno, professor, exige-se a palavra respeito. E o que significa o respeito dentro de um consultório médico? O médico, para variar, sempre atrasado, com muito compromisso. O respeito que a gente pede a cada um de vocês é que vocês sempre se lembrem que atrás de um bom médico existe a palavra atraso. Por quê? Nós temos que atender a todos vocês para que um dia vocês possam dizer a palavra, esse é o meu médico. Hoje em dia, você achar um médico que você possa dizer, este é meu, está cada vez mais difícil. Mas como que isso é feito, doutor? Meu nome é doutor Carlos Greca de Macedo, sou médico do Acesso Saúde, sou formado em clínica e geriatria há quase 29 anos, indo para os 30, com uma carga pesada, como eu, de experiência, e que quero trazer daqui para frente um assunto, vários assuntos vamos discorrer com vocês, começando com esse, o assunto, a relação médico-paciente. Então vamos lá, você chega no consultório do seu médico, o médico já atrasado, você entra com mau humor, a relação já não é tão boa, a necessidade do quê? Da gente ter entre um e outro, comunicação, é muito importante, informação, que é o que você vem buscar no consultório, né? E o entendimento entre os dois, através do que eu, por exemplo, sou médico, que eu forneço o meu telefone, o meu telefone celular, para que possa atender as famílias da melhor maneira possível. Mas também a gente tem que saber qual é o respeito que existe quando o médico te dá o telefone celular. De não ligar para ele pelo nada, né? De ligar para ele quando necessário, porque a informação, como que a gente hoje faz prevenção, como é que a gente previne? Quem frequenta, eu digo, quem frequenta um bom consultório médico ou não frequenta o hospital? É através dessa relação médico-paciente fortalecida, do consultório, visto e tendo um acompanhamento, que nós vamos deixar os nossos hospitais cada vez mais vazios. Isso pode acontecer com baixo custo? Pode. Lá no Acesso Saúde, onde eu trabalho, onde a consulta é um preço bem acessível, todos nós somos médicos formados com a intenção de se fazer essa rede solidária, né? E de atender um baixo custo com qualidade. Mantendo o quê? O respeito pela relação com vocês, com os nossos pacientes, que são o motivo da nossa vida, da nossa realização. Eu espero que vocês vejam, através desses quadros informativos que vamos ter agora, daqui para frente, que possam tirar suas dúvidas, né? Em relação ao que que vem a ser, por exemplo, a osteoporose, como que se trata a hipertensão, como que se cuida de um diabetes, só que se faz necessário, antes de tudo, um bom relacionamento médico com o paciente. Respeito, simpatia, harmonia, dedicação, são palavras únicas. E se não existe dentro de um serviço médico, procure outro. Só também não adianta chegar no médico e dizer, doutor, o senhor é o meu 17º médico que eu estou procurando. A relação dela com esses 17 médicos não deve ser muito boa, porque quando a gente tem um médico que chama, esse é o meu médico, a gente não larga dele tão fácil. Eu espero que vocês, através dessa relação, dessa entrevista, entendam e comecem, daqui para frente, uma boa relação com os seus médicos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto